Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Um dos maiores desafios para quem é iniciante com o polimer clay ou com a cerâmica plástica é a realização da cura de forma correta. Para nos ajudar nesses processos, existem algumas formas de proteger as peças e adequar a regulagem do nosso forninho. Além dessas possibilidades, alguns materiais ou substâncias podem contribuir com vários fatores durante a finalização da sua peça. É muito conhecido no mundo da cerâmica plástica que o amido ou o talco servem como apoio para colocar dentro da sua bandeja e levar suas peças ao forno, certo? Eu descobri há alguns anos que o uso do bicarbonato de sódio também é recomendado para esse fim e eu vou te contar aqui algumas diferenças em relação aos outros insumos que eu acabei de comentar. É importante lembrar você sempre, use o que te der o melhor resultado e te fizer feliz. Não é obrigatório. Aliás, nenhum deles, amido, talco ou bicarbonato, são obrigatórios. Eles servem como apoios ou coadjuvantes nesse processo. Outro tema muitíssíssimo importante que tem que entrar na cabeça de um iniciante. Eles não são ingredientes para a massa, gente. A massa já vem pronta. Você não deve misturar nada na sua massa com o objetivo de mudar sua consistência e tal. Apenas os insumos da PV Clay, como o gel, o amaciante, por exemplo. Já as tintas, os pigmentos em pó ou líquidos, as folhas metalizadas e outros materiais têm também seus momentos, mas com os cuidados técnicos necessários. Pathy, por que você escolheu usar o bicarbonato na forma durante o processo de cura? Essa é uma pergunta que não cansam de fazer. Bom, vamos para os 12 motivos que eu tenho para você decidir se você quer ou não utilizar esse recurso no seu processo de cura. Lembrando, não é obrigatório. É apenas a minha prática e a forma com a qual eu me adaptei. Assim como tem pessoas que se adaptam curando em cima de um pedaço de vidro, em cima de um azulejo, no pedaço de papelão ou apenas colocando simplesmente dentro da forma da bandeja e levando para o forno. Vamos lá? Número 1, ele é uma proteção a mais contra a queima. Número 2, é uma proteção a mais contra as bolhas que acontecem pelo excesso de temperatura. Já vou te explicar melhor. Número 3, ajuda a equilibrar a temperatura média do forno, pois ele é um corpo denso a mais dentro da bandeja. E isso ajuda a regular a temperatura de fornos que superaquecem de repente. Sabe aquele forno que de repente sobe demais a temperatura? Então, isso responde a questão 1 e 2. Número 4, não dá aquele efeito brilhante nas peças, como acontece se você usar uma base de vidro ou um pedaço de azulejo para curar a sua peça em cima. Número 5, não deixa as peças se amassarem, pois ele cria uma caminha aconchegante onde as massas, mesmo amolecendo levemente durante o processo de início da cura, elas não vão acabar se achatando na base. Número 6, não tem cheiro enjoativo como o talco. E isso, gente, é uma coisa muito particular minha, tá? Se você gosta, pode usar o talco, pode usar com cheiro, talco sem cheiro, não tem problema nenhum, é cada um que vai decidir. Número 7, não gruda tanto na massa como o amido de milho, mas se você preferir o amido de milho, também não tem problema, só vai precisar de uma escovinha, como essa daqui, para você poder limpar depois a sua pecinha quando ela sair do forno, só esfregando com um pouco de água, tá? Número 8, ele não transfere textura para a sua massa. Ah, isso é muito importante, gente. Nunca use algo embaixo da sua peça que possa modificar a sua superfície, isso se não for intencional, né? Depois vai ser superchato, você vai ter que ficar lixando para remover essa textura indesejada, enfim. Número 9, ele sai muito fácil da peça quando lavado com água. Sempre eu uso nas minhas lives e é nítido que ele sai com facilidade, né? Eu sempre mostrei, fazendo aqui as minhas lives, né? Tirando peças e mostrando com bicarbonato, lavo rapidinho. Esse excesso, esse grudezinho, olha, isso aqui é uma peça que está aqui na minha bancada, tem um pouquinho de bicarbonato, porque saiu assim do forno, você simplesmente passa uma água rapidinho e sai tudo. Número 10, ele ajuda a reduzir em muito o cheiro exalado pela massinha durante a cura. E isso é uma coisa que eu percebi só depois que uma coleguinha seguidora aqui me deu esse toque e eu não tinha me ligado. Ela falou, Pathy, depois que eu comecei a usar o bicarbonato, o cheirinho da massa reduziu bastante aqui dentro do meu ateliê. Aí que eu comecei a notar a mesma coisa. E realmente isso é bem legal, apesar do cheirinho da massa também não ser ruim, pelo contrário. Número 11, não precisa trocar todas as vezes que você vai curar. Gente, é só repor. Eu mostrei aqui, ó, saiu um pouquinho com a minha peça, né? Com o tempo ele vai saindo da sua bandeja. Aí você só repõe e coloca, deixa num nível de mais ou menos dois dedinhos dentro da sua bandeja e tá tudo bem. E número 12, por último, porque eu gosto e uso sempre, gente. Eu uso desde que eu comecei a trabalhar com a massa e eu nunca mais parei. É prático, colabora com o meu processo e sempre me ajuda muito. Eu nunca tive problemas das peças quebrarem por causa do bicarbonato, de terem rachaduras por causa do bicarbonato. Isso não justifica. Então, se você quiser experimentar, fique à vontade. Se é uma coisa que vai te agradar, se você perceber que o resultado é legal, pratique. Curar as suas peças de polimer clay, de cerâmica plástica, usando o bicarbonato. Se não, pode ser qualquer um dos outros que eu falei aqui também, como o amido de milho, como o talco com cheiro ou sem cheiro. Mas, faça a cura funcionar e faça a cura das suas peças darem certo. Se você ainda tem dúvidas sobre o processo de cura, eu vou deixar um vídeo aqui, que é o vídeo Cura 2.0 aqui do meu canal, onde eu faço uma coletânea que não tem como não te ajudar. Gente, é incrível. Tem tudo o que você precisa saber pra curar a sua peça, pra curar os seus trabalhos em polimer clay da forma correta, tá bom? Te convido pra deixar seu like nesse vídeo, compartilhar e deixa aí os seus comentários o que você achou sobre essas ideias que eu acabei de te passar, tá bom? Um beijo, te vejo no próximo vídeo.